Uma tragédia na PI-130. Duas mulheres morreram em um grave acidente provocado por animal na estrada. Isso, essa estrada que liga Terezinha, a cidade de Nazária. Detalhes com Matheus Oliveira, você vai acompanhar agora na tela do nosso MN, 40 graus. A nossa equipe se encontra aqui na PI-130, no povoado Sumaré, que dá acesso ao município de Nazária, na região da Grande Terezinha. Na madrugada, de domingo para segunda-feira, ocorreu um acidente onde duas pessoas perderam a vida. A gente pode observar como é que ficou esse veículo aqui, totalmente destruído, no impacto, envolvendo esses carros. E, segundo as informações que a gente recebeu, um animal acabou cruzando a pista e provocando todo esse acidente. Vamos conversar com o comandante aqui do batalhão de trânsito da região. Comandante, a princípio, duas pessoas perderam a vida. Segundo as informações do relatório do policiamento que estava saindo de serviço de ontem para hoje, a informação que eu tive foi que foram duas vítimas. Uma pessoa morreu aqui no local e a outra já no HUT. A informação que nós obtivemos agora, recente, foi que uma faleceu no local e a outra foi socorrida para o HUT e lá chegou a falecer. Nesse caso, foi o animal que cruzou a pista? Foi um animal que cruzou uma égua, cruzou o asfalto e provocou esse acidente, né? Tendo duas vítimas fatais. Está aqui o subtenente, o subtenente P. Oliveira do batalhão de trânsito aqui destacando esse acidente que ocorreu. Mostra aqui, Pangaré, como é que ficou esse veículo. Um deles, o outro já foi removido, vai ser removido agora. Inclusive, chegou aqui já um reboque. É um veículo Renault Logan que acabou ficando completamente destruído nesse impacto envolvendo um animal e também uma caminhonete. Uma pessoa morreu no local e a outra foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Teresina, mas infelizmente não resistiu. Com as imagens de Pangaré, Matheus Oliveira para a Rede Meio Norte. É porque momentos depois saiu a informação de que uma pessoa teria morrido. Infelizmente, veio a notícia horas depois de que a segunda veio a falecer nesse trágico acidente por causa de animal na pista. Todo cuidado é pouco, né? Às vezes você vai até na velocidade permitida na via e se surpreende com o bicho saindo do mato. Você não tem muito o que fazer. E o seu reflexo você tira para desviar do animal e acaba se chocando de frente com outro veículo. Pesamos aí a família das vítimas que devem estar acabadas hoje, né? Para eu falar de coisa boa agora, se você quer assistir série ou vibrar...